A Justiça Federal marcou para a próxima quinta-feira o leilão de cinco carros apreendidos na casa do empresário Ayke Batista. Entre os carros que serão vendidos está a Lamborghini, que decorava a sala da casa do empresário na zona sul do Rio de Janeiro. O dinheiro arrecadado vai ser usado para pagar indenizações nos processos que Ayke responde. O empresário é acusado de crimes como formação de quadrilha e manipulação de mercado. Já Thor Batista, filho de Ayke, foi absolvido do atropelamento que causou a morte de Wanderson Pereira dos Santos em 2012. Ele tinha sido condenado em primeira instância, mas a defesa recorreu e conseguiu a absolvição. Os desembargadores consideraram que as provas da acusação são duvidosas. Ainda cabe recurso.